Lucas Veríssimo quer voltar ao futebol brasileiro após perder espaço no Benfica. O sistema defensivo é um dos pontos que o Flamengo quer melhorar nesta janela de transferências. Com reformulação à vista, a diretoria do clube acompanha de perto o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica. Mas o brasileiro tem um problema que preocupa os dirigentes histórico de lesões. Aos 27 anos, Lucas Veríssimo rompeu parcialmente os ligamentos do joelho em novembro de 2021. O problema físico tirou o zagueiro fora dos gramados por mais de 10 meses. Depois de recuperado em novembro de 2022, porém, o brasileiro enfrentou dificuldades para voltar a ser uma figura frequente na equipa do Benfica. Sem conseguir ganhar ritmo na seleção portuguesa, Lucas Veríssimo já comunicou à diretoria do Benfica que pretende voltar ao Brasil. O Flamengo, ciente do interesse do zagueiro, está acompanhando a situação. Mesmo gostando do jogador, o Fla está preocupado com o histórico de lesões do zagueiro e segue cauteloso para abrir negociações. Informações de Lucas Veríssimo não é o único zagueiro no radar do Flamengo. Além do ex-atleta Santista e atualmente no Benfica, o Bruno Negros sondou o contexto de Samir Nutígues. Mas alto preço e alto moral do time mexicano frearam o ímpeto de Mengo. A busca por um novo zagueiro se dá porque o Flamengo pretende negociar Pablo já no meio do ano. Além disso, Rodrigo Caio não deve permanecer no rubro negro após o término de seu contrato em dezembro de 2023. Já Davi Luiz terá seu contrato renovado automaticamente se jogar mais 45 minutos em uma partida pelo Fla, mas o diretoria está disposta a renegociar a situação do camisa 23.